Olá pessoal, estou aqui com a Vanessa, a Vanessa é copeira, eu estou aqui na ESPM fazendo um trabalho para a BRF e eu vi ela aqui, às vezes com o tempo livre, e disse assim, Vanessa, eu vou te dar aqui o meu livro para você dar uma lida para ver o que você acha, e eu quero mostrar para vocês um pouquinho do que a Vanessa achou do livro, como vocês vão ver a seguir. Me conta um pouquinho aí, como é que esse livro chegou até você, de que forma ele te pegou? Estou fazendo evento aqui na BRF, com o senhor Marcelo Pimenta, e eu estava sentadinha sem fazer nada, e você me trouxe esse livro, Economia da Paixão. Me pegou porque fala momentos assim que acho que a gente está precisando ouvir, né, as histórias que o senhor pôs aqui, né, sobre um pouco do senhor, um pouco de outros atores, né, e assim, para a gente ser mais produtivo, né, na vida. Então, para mim, me pegou nisso. Sobre família, como o senhor relata aqui, que eu tenho filhos, né, às vezes tem que trabalhar, esquece um pouco de família. Como a gente pode já abrir alguma coisa na vida, ser alguma coisa, então, para mim, me pegou em vários setores disso. E quais são, assim, algumas, não tem pressa nenhuma, você pode ver alguns trechos que te chamaram muita atenção, assim, por favor? Olha esse trecho, vejo que é no 80, que ainda tem uma aqui. Ah, esse aqui, no 63. Não devemos olhar o mundo através das lentes universais, do certo ou errado, mas sim, através das perspectivas individuais. Isso, para mim, pegou bastante. O que você entendeu dessa questão? A gente se olha do nada, assim, vagando, para mim. Você não olha para si mesmo, você olha para uma lente, você tem que se olhar mais, certo ou errado, ter uma expectativa de vida. Para mim, foi nisso. Legal. Vamos ver outro trecho aí. Não resta outra saída. É preciso encarar o medo. A cada medo superando, você estará em um novo lugar, pronto para lidar com um novo medo. Quer dizer o quê? Eu sou freelancer, né? Sou garçonete, copeira. E, às vezes, eu tenho medo. Medo de sair de manhã, medo de ser assaltada, medo de vários pontos. Pronto para lidar com um novo medo. O que quer dizer um novo medo para mim, Vanessa? É um novo desafio, é um novo medo para mim. Eu tenho que me expandir mais, ser mais eu, olhar os outros horizontes. Não, eu só fico nessa vida e eu acho que para mim está bom e não está. Depois, ainda que eu li esse livro, aprendi muito. O que não me mata, me fortalece. Vale tanto ponto de vista físico e biológico. Nosso corpo, quando para, ao ponto de vista psicológico, a nossa mente. Por exemplo, o mesmo vírus que causa doença grave se torna mais existente, quando vem da forma da vacina. Ah, fala de vários pontos, né? O que me mata, me fortalece. Minha avó dizia, né? O que me mata, me fortalece. Por quê? Porque, às vezes, você vai fazer um serviço, tem ali uma pessoa invejosa, e a gente fala, o que me mata, me fortalece. Vê o negócio dos vírus, que a gente ficava com medo, parado. Eu fiquei um ano e meio parada, peguei a Covid duas vezes. Né? Pensei que eu ia morrer e não terminei de criar meu filho. Então, a gente... Ah, esse livro é muito bom. Eu nem sei mais o que eu falo desse livro. É muito bom mesmo. Há, certamente, um algo maravilhoso guardado dentro de você. Sim. Com tantas feridas, deve ter, né? Algo maravilhoso dentro de mim. Isso é uma boa palavra, é um bom dizer. A verdade crua é o que fazer o que você ama. Não desobriga de fazer o que deve ser feito. É, eu amo ser cuidadora, eu sou cuidadora, tenho curso, né? Mas, morava em Curitiba, lá eu ganhava bem, aqui em São Paulo não se pagava tão bem. Então, eu virei garçonete, copeira. Desobrigada a fazer o que não deve ser feito. Mas, pra ganhar dinheiro, né? Pra poder manter minha casa, meu filho, eu sou desobrigada a o que deve ser feito. Então, pra mim é uma boa palavra. Foque no que te falta, não que no que te falta. Pra mim, farta, que eu tenho que trabalhar, né? Que senão pra me faltar tudo. Não no que te falta. O que me falta é amor aos meus filhos. Isso nunca me falta. Importante pra mim é isso. E tem aqui também que você fala de filhos. A quarta parte, né? Que você fala assim, não permita que os seus filhos tenham nenhuma atitude que te faça você não gostar deles. É, porque eu criei meu filho sozinha. Então, a atitude que eles têm, graças a Deus, nunca me deixou a desejar. Eu já tenho filha de 22 anos, eu sou avó. Então, é isso, professor. Pra mim foi muito gratificante. Conhecer o senhor, conhecer teu livro. Espero te ver mais. E o que você acha que vai acontecer com a tua vida depois de você ler esse livro? Ah, eu acho que eu vou mudar muito o meu interior, meu modo de ver. De reclamar, que fala bastante. Se a gente reclama, a vida não anda. A gente só reclama e fica no mesmice. Então, assim, olhar mais a mim, ao próximo. Porque eu já olho o próximo também, porque eu sou assim. Se eu puder, eu tiro de medo pro próximo. E ver o que realmente eu gosto de fazer. Isso pra mim é importante. Vocês viram que a Vanessa foi uma leitora, né? Muito atenta. Destacou vários trechos, né? Que tocaram a ela. Então, é com muita alegria que eu vou te presentear, Vanessa. Obrigada. Com esse exemplar. Obrigada, professor. Eu espero que você leve pra sua família, pros seus filhos, pra sua mãe. Já falei pra minha família, falei pra minha mãe. Muito obrigada, professor. Estou muito honrada de ganhar seu livro. Legal. E é isso aí. A gente vai mudando a vida de uma pessoa de cada vez. Hoje foi o dia da Vanessa. Sim. E amanhã pode ser o seu. Tá bom? Obrigado, Vanessa. Obrigada, professor. Vou fazer aqui uma dedicatória muito especial pra Vanessa, que espalhe a economia da paixão por toda a sua família, dando início a um longo e profícuo ciclo de prosperidade e alegria. Isso realmente, Vanessa, é o que eu espero pra você, pra sua família, um marco na sua vida. Amém. E que a partir daí, você, seus filhos, sua mãe, todo mundo que você ama, consiga cada vez mais ser feliz e estar aqui aproveitando tudo que esse mundo tem de bom, tá bom? Tchau, 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 tchau.